Pessoal, a China avisou aos Estados Unidos da América que não vai terminar as suas relações com a Rússia e Vladimir Putin. Então, depois de Putin ganhar as eleições na Rússia, houve uma visita do ministro de negócios estrangeiros, o chancelheiro da Rússia, o Lavrov. A China está lá nesse momento e a China afirmou aos Estados Unidos da América e ao Ocidente que não vai terminar as relações com a Rússia. Muito pelo contrário, disseram que vão intensificar as relações entre a Rússia e Vladimir Putin e a China desde a Jinping, ambos países que fazem parte da aliança Brexit. Então, nós temos aqui esse artigo escrito pelo The Economic Times e fala sobre essa pressão que a China fez, de que não vai terminar as relações com a Rússia. O artigo diz, China diz que não aceitará críticas ou pressões sobre laços com a Rússia. Isso porque os Estados Unidos da América ou Ocidente estão sempre a criticar a China por não condenar a Rússia por causa da guerra lá na Ucrânia. E diz assim o primeiro parágrafo, a China prometeu na quarta-feira que não aceitará críticas ou pressões sobre seus laços com a Rússia. Depois de Washington ter alertado que responsabilizará Pequim se Moscou obtiver ganhos na Ucrânia. Então, basicamente eles estão a dizer que se a Rússia ganhar na Ucrânia, a China não vai passar em branco. Então, eles estão basicamente a dizer isso. Quer dizer que se a Rússia vencer a guerra na Ucrânia, haverão provavelmente mais sanções para a China. Então, os Estados Unidos da América estão agora a prometer que vai colocar mais sanções se haver lá uma vitória. Mas antes é que estão a financiar lá o conflito e a China não tem nada a ver com isso. Mas pronto, eles já avisaram que caso a Rússia vença, porque estamos a ver já os sinais, infelizmente, tem muita gente a perder a vida. Mas a Rússia está agora a recuperar várias cidades. E há aqui uma ameaça aos Estados Unidos da América. Caso a Rússia obter ganhos na Ucrânia, epá, haverão mais sanções. E isso veio através do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Kurt Campbell, que disse na terça-feira que Washington não iria ficar sentado e dizer que está tudo bem. Depois que Pequim renovou as promessas de cooperação com Moscou durante uma visita do principal diplomata da Rússia. Então, o Lavrov visitou a China, ele está lá nesse momento, se reuniu ontem com o Xi Jinping e reforçaram os laços entre a Rússia e a China. E, em resposta, o porta-voz do Ministério de Negócios Estrangeiros da China, Maoning, insistiu que a China e a Rússia têm o direito de se envolverem numa cooperação econômica e comercial normal. Então, a China diz que nós temos o direito de fazermos transações, de fazermos comércio da maneira que nós quisermos, de uma forma normal. O problema é que os Estados Unidos da América condenam porque a Rússia invadiu a Ucrânia e a China não tem dito nada. A grande questão aqui tem a ver com a questão da Ucrânia. Embora a China diga ser uma parte neutra do conflito da Ucrânia, tem sido criticada por se recusar a condenar Moscou pela sua ofensiva e por apoiar indiretamente o esforço de guerra ao continuar a negociar com a Rússia. Então, o argumento aqui dos Estados Unidos da América é que a China não condena e financia indiretamente porque depois do conflito entre a Rússia e a Ucrânia começar, por volta de 2021, as relações comerciais entre a Rússia e a China cresceram bastante. Eles também estão agora se desligando do dólar, já se desligaram praticamente, né? Do dólar americano e a questão aqui é que a China compra energia da Rússia em forma de gás e petróleo e esse dinheiro que a China está a pagar é usado para financiar lá o conflito, claro, né? Da Ucrânia. Da mesma forma que o dinheiro que a Índia ou qualquer outro parceiro econômico que faz relações com a Rússia paga alguma coisa, a Rússia vai pegar esse dinheiro e vai utilizar para financiar provavelmente o conflito ou alguma outra coisa que for da vontade da Rússia. E os americanos estão furiosos porque em vez dos laços entre a Rússia e a China enfraquecerem, como aconteceu entre os dois países, ou entre a Rússia e a Europa e não sabemos o que é que isso aconteceu, mas pronto, eles estão furiosos porque eles a Rússia, nesse caso a China, reforçaram os laços. Você vê que esse vídeo foi feito no dia de ontem e nós temos aqui o chanceler da Rússia, Lavrov, com o ministro de negócios estrangeiros da China. Você vê que houve uma reunião formal lá na China e eles conversaram sobre uma série de coisas. Depois de receber em Pequim o chanceler russo Sergei Lavrov. China e Rússia intensificaram a cooperação econômica e os contatos diplomáticos desde a invasão à Ucrânia há pouco mais de dois anos. E o Lavrov se encontrou com o Xi Jinping, houve aí um encontro, e esse encontro serviu mais para fortalecer os laços entre a Rússia e a China. E aqui nós temos o discurso dos dois, representantes de dois países, a falarem sobre esse conflito entre Rússia e a China e os Estados Unidos da América. Os dois lados devem sempre seguir o caminho correto em questões de princípios. Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e grandes potências emergentes, China e Rússia devem assumir uma posição clara do lado do progresso histórico, da equidade e da justiça. Não, primeiro a China pega parte do Conselho de Segurança da ONU, isso é válido, né? Todos os países, ambos os países fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, incluindo, claro, também os Estados Unidos da América. Todos eles têm que lidar de uma forma ou não. As discussões que temos na economia, no comércio, nos investimentos e nas novas tecnologias estão diretamente ligadas ao estabelecimento de um mundo multipolar justo, onde não há lugar para ditaduras e hegemonias. E a Rússia pega a parte do mundo multipolar que estão a construir nesse momento, através da Aliança BRICS, e com o objetivo de destruir hegemonias, como a hegemonia do G7 barra Ocidente. Lavrov também se reuniu nesta terça com o presidente chinês Xi Jinping. O chanceler expressou sua admiração pelos grandes êxitos do país asiático ao longo dos últimos anos, em especial da última década, e disse que nem todos no mundo estão felizes pelo desenvolvimento de Rússia e China. Isso é um fato, né? Nem todo mundo está feliz, porque nesse momento a economia da Rússia e da China está em crescimento, enquanto que a economia, por exemplo, de países europeus está nesse momento em recessão, inclusive a economia da Alemanha, que é a maior economia da União Europeia, está nesse momento em recessão. E realmente nem todos estão felizes com o crescimento da Rússia e da China. E você consegue notar, com o olho masculínico, o ódio, ou a inveja, ou o ciúme, já não sei como explicar isso, que muitos ocidentais têm do crescimento da China que teve nos últimos anos. E claro, a China mais uma vez reforçou de que não vai se desligar das relações, apesar com a Rússia, apesar das ameaças que tem recebido dos Estados Unidos da América nessa semana. Eu quero ouvir a tua opinião sobre relações entre a Rússia e a China. A China vai se manter firme com as relações com outro parceiro da Aliança BRICS. Eu quero ouvir a tua opinião em dizer que não vai cortar laços aos Estados Unidos da América e aos ocidentais. Comenta aí embaixo. Eu quero ouvir o teu ponto de vista. E partilhe-se no teu Facebook, no teu WhatsApp, na tua rede social. As pessoas terem conhecimento de que a China afirmou que não vai desligar laços com a Rússia para os Estados Unidos da América. Se inscreva no meu canal do YouTube. O link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.